Boa tarde, senhores, e bem-vindos a mais um episódio de Uma Classe por Dia. E hoje vamos falar da classe menos pedida dessa série toda. Bom, na verdade, eu juntei duas classes em uma, o mago e a bruxa. Se você é 100% novato no BDO, deixa eu explicar uma coisa. Mago e bruxa são classes que na gameplay são praticamente idênticas, são classes gêmeas. Tá claro, se você for ali na skin deles, tipo o traje que eles usam, e o fato que o mago usa fogo e a bruxa usa raio e esse tipo de coisa, vai parecer diferente, mas se você pegar o conceito básico da classe, é praticamente igual. Você tem que cavocar muito fundo nas mecânicas de cada classe ali, pra você notar a diferença entre o mago e a bruxa. Inclusive, a última grande diferença que existia entre mago e bruxa sucessão, que era a esquiva mágica versus o teleporte duplo, foi removido num patch recente. Então, pra poupar um pouco do meu trabalho, eu decidi fazer as duas classes numa só. Já que eu não ia precisar ter que upar duas classes e gravar dois vídeos pra falar a mesma coisa, basicamente. Agora, acho que um dos motivos pelo qual quase ninguém me pediu pra jogar de mago e bruxa, é porque quase todo mundo que faz PVP nesse jogo já foi forçado a jogar de mago e bruxa em algum momento da sua vida. Pelo menos desde que o BDL foi lançado aqui no SA em 2017, até o começo de 2021, inclusive eu tenho um meme salvo dessa época, o mago e a bruxa eram as classes supremas, absolutas e invencíveis do PVP massivo. Mesmo num X1, onde eles eram conterados pelos famosos grebes, eles tinham um dano tão alto que se você não grabasse eles rápido, eles iam te explodir em pé, não importa a defesa que você tinha. E mesmo depois dos nerfs, mago e bruxa continuam sendo uma classe essencial de PVP massiva por conta do seu kit único ao redor das skills de suporte. Mago e bruxa tem as melhores skills de cura do BDO, tem um ótimo buff de velocidade que é fácil de aplicar, e principalmente tem a área protegida, que mesmo depois dos nerfs ainda é uma skill essencial pra uma guild que quer dar um engage poderoso. Bom, utilidade é uma coisa, mas como que anda o combate do mago e da bruxa? Começando pela Awakening, se você se lembra do mago e bruxa Awakening lá de 2017 e 2018, você vai pensar numa classe que é um poste que dá hitkill em todo mundo. Bom, a boa notícia é que eles tentaram mudar um pouco disso, e a má notícia é que eles não foram muito eficientes em fazer essa mudança no mago e bruxa Awakening. Basicamente eles tiraram muito do dano que o mago e bruxa Awakening tinha antigamente, agora não é mais uma classe que dá hitkill em todo mundo. E tentaram implementar uma gameplay um pouco mais dinâmica, com dashes mais curtos e fluxos entre as skills. O problema é que essa gameplay mais dinâmica não é 100% efetiva, só pra te dar um exemplo de como funcionam as coisas. O mago e bruxa Awakening ganhou um iframe de curta distância, chamado Evasão Elemental. É um iframe que flui muito bem com a gameplay da Awakening. Agora, em outras classes Melee Frontline, como Berserker, Dracana e Guardian, um iframe desse teria 2 ou 3 segundos de tempo de recarga. Mas no mago e bruxa Awakening, que também é uma classe Melee Frontline, esse iframe tem 15 segundos de tempo de recarga, então mesmo que tenha melhorado, você ainda tem que esperar 15 segundos pro negócio voltar. Além disso, eu sinto falta de uma skill de engage, que permitisse você se jogar no meio do bolo sem gastar o teleporte duplo, que na minha opinião deveria ser uma skill de desengage. E algumas das animações ainda são travadas demais, tipo, as skills de raio da bruxa, por exemplo, shift F pra trás F e a nova skill pra frente e direita são bem fluídas. Mas quando você para pra rodar as skills de terra, é meio esquisito. Então, mago e bruxa Awakening perdem bastante destaque comparado com a sucessão. Apesar da sucessão ser bem menos protegida comparado com a Awakening, a sucessão tem uma vantagem ímpar, que é o fato que ela consegue jogar de longe. Seja em cima de um high ground ou simplesmente atrás das linhas da sua guild, você se sente muito mais protegido jogando de Awakening, porque você fica spamando as skillsinhas de longe e simplesmente causando dano de longe. Junto com isso, o TP separado, a resposta da terra e o terremoto evasivo, a sucessão tem uma gameplay muito mais adequada pro PVP do BDO em 2022, digamos assim. Muito mais móvel, consegue pressionar de longe e tem um kit bom até. A sucessão é consideravelmente mais difícil de se masterizar. Tipo, ela tem meio que um modo automático ali, segura o botão direito e sai spamando a skill, mas se você quer masterizar a ordem certa das skills, é um pouco dificilzinha. Mais uma vez masterizada, ela tende a gerar resultados bons. É só você ver um exemplo na Arena de Solar, Mago, Bruxa, Su, que tiveram os melhores desempenhos. Um pouco abaixo do Musa ainda, mas estava ali entre as top classes da Arena de Solar, o que é um PVP de pequena escala. Normalmente a galera fala, ah, Mago só serve pra larga escala, mas ele se defende bem em pequena escala. Uma vez masterizado, é claro. No PVE, Awakening tem um dos melhores desempenhos que eu já experimentei nessa série. Como sempre, uma classe que bate em área alta, tem dano alto, as skills tem tempo de recarga baixo e costumam fluir bem uma em cima da outra. Talvez Mago, Bruxa, Awakening não seja os quebradores de recorde em questão de número de lixinho que você faz por hora, mas no geral é uma classe bem relaxada, que não requer muito esforço, você vai conseguir grindar várias horas sem perceber que o tempo passou, e que vai conseguir resultados médio pra bom, digamos assim. Agora, a sucessão, o negócio já é bem mais triste. Agora, eu sei que alguns de vocês, jogadores profissionais de Bruxa, vão olhar o vídeo de eu grindando e vão falar, nossa, Panela, você tá grindando tudo errado, o combo de 20 skills você tá soltando na ordem errada. E é verdade, eu não sei jogar de Mago e Bruxa, mas eu até consultei vários jogadores de Mago e Bruxa, e pelas informações que eu pude procurar, o Mago e Bruxa sucessão tem sim um desempenho pior que o Awakening, mesmo quando tá completamente masterizado. Isso sem falar no que é relativamente mais difícil de masterizar, mesmo tendo aquele modo automático ali segurando o botão direito, você se vê em algumas dificuldades, tipo, as skills não batem numa área tão grande, se você usar skill de terra, você começa a sair pulando de um lado pro outro com a resposta da terra, toda hora você tem que ficar se movendo pra dar um back-attack, e não é uma gameplay muito gostosa, a grindar de Mago e Bruxa sucessão. E pra mim, uma classe que tem uma gameplay chata, que vai conseguir resultados abaixo da média, é uma classe ruim. Se você quer muito masterizar Mago e Bruxa sucessão pra grind, talvez até você consiga, mas eu não conheci uma pessoa saudável que tenha me falado que vale a pena fazer isso. Minha conclusão geral, Mago e Bruxa Awakening, no PVP, tem uma ideia até boa de ser um Mago Frontline, mas tá em uma gameplay muito desatualizada, que precisa de buffs urgentes, principalmente na sua mobilidade. Apesar disso, Mago e Bruxa Awakening, no PVE, é uma classe muito boa, muito confortável, skills que batem em área alta, e dão um dano razoável. Mago e Bruxa suque, pra PVP é muito bom, trabalha no ranged, tem um bom kit de kiteback, e uma quantidade de utilidade gigantesca, pra uma guia de PVP massivo. E se defendem até bem no PVP de pequena escala, como a Arena de Solar mostrou. Mas no PVE, Mago e Bruxa suque fica bem pra trás, tem que usar muita skill, masterizar uma classe difícil, pra conseguir pouco resultado. E o que eu tinha pra falar de Mago e Bruxa era isso. Se você curtiu esse vídeo, considere dar uma olhada no meu vídeo da nova, ou na playlist completa de uma classe por dia. E amanhã nós teremos o vídeo da Shai. Aquela história, deixa o like, comenta, se inscreve. Até amanhã.